Música Hoje aqui no programa Bem Destaque recebemos a advogada criminalista Renata Medeiros e vamos falar um pouco sobre crimes contra a mulher, né Renata? Que atos são considerados de violência contra a mulher? Nathalie, tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. É muito importante essa sua pergunta já, pra gente abrir um bate-papo, uma conversa, porque as mulheres muitas vezes imaginam que é só a violência física. A agressão física, quando o marido ou o homem bate na mulher, não é só isso. É de uma importância ímpar essa violência psicológica que as mulheres sofrem quase todos os dias. Então, xingamentos, ameaças, constrangimentos financeiros, que seja constrangimentos financeiros, é uma coisa que acontece demais e as pessoas não comentam, né? Portanto, todas essas atitudes de um homem para com uma mulher é considerado passível de punição pelo direito penal, porque seja a violência física, seja a violência psicológica, desagrada o direito penal em relação à mulher. Então, fere o que a lei protege, que é justamente a integridade física e psicológica da mulher. Ainda nos dias de hoje, né, temos ainda uns índices altos, né, de violência. O que você atribui a isso? Olha, difícil, né, apontar uma atribuição exata por conta desses, todos esses crimes, todas essas violências que acontecem ainda hoje em dia. Mas eu acredito que ainda tem um caráter sociológico, né, um caráter histórico, daquele homem que pensa que é superior à mulher e que a mulher é subordinada. Existem até religiões hoje em dia que ainda pregam essa subordinação, que a mulher deve, se em termos, né, deve se dirigir ao homem dessa forma. Então, ainda existem aqueles homens que acham que a mulher deve alguma forma de respeito além do normal e que devem se manter caladas diante de algumas situações. E aí, não acontecendo isso, ele resolve agredi-la psicologicamente ou fisicamente, né. Então, talvez esse caráter sociológico, histórico aí, que já vem de muito tempo, ainda gere consequências, né. O governo federal, doutora, regulamentou uma lei que obriga o SUS a promover uma cirurgia plástica reparadora em mulheres que sofreram esse tipo de agressão. A mulher, realmente, ela precisa resgatar essa autoestima? É verdade. Eu acho de suma importância, em dezembro de 2015, a Lei 12.239 foi sancionada pela Presidência da República, onde obriga o Sistema Único de Saúde a fazer cirurgias reparadoras em mulheres que tiveram alguma sequela diante dessas violências físicas constantes que têm acontecido, né. Então, sofreu alguma violência física que deixou uma marca, deixou uma sequela, hoje a mulher pode pedir do Sistema Único de Saúde, e eles são obrigados, na verdade, né, que eles reparem essa marca deixada por uma violência doméstica. Até porque, se não estiver informando, também tem uma série de penalidades, né. É verdade. O presidente Dilma sancionou nessa lei em 31 de dezembro de 2015, onde ela impõe, por exemplo, multa e a impossibilidade de firmar contrato com o governo federal. Um hospital, uma clínica que não queira atender essa mulher e fazer uma cirurgia reparativa, sofre, por exemplo, uma multa ou outras penalidades que foi imposta nessa lei. Perfeito. Doutora, qual que é a importância das delegacias da mulher, nesse caso, e de violência? A importância suma, né, uma importância ímpar, porque a mulher se sente mais resguardada quando tem uma delegacia de defesa da mulher, famosa DDM. Em Santos nós temos, em São Vicente nós temos, na Baixada Santista nós temos bastante delegacia de defesa da mulher, onde ela é atendida por uma delegada, né, do gênero feminino, uma mulher, ela é atendida por uma escrivã de polícia, então ela não se sente constrangida em contar pra um homem, de repente, a violência sexual, a violência verbal, a violência física que ela sofrera, né, ela se sente mais acolhida. A delegacia da mulher tem imposto firme com os homens, a delegacia da mulher cuida verdadeiramente dessas violências sofridas contra a mulher, ela pode se dirigir a uma delegacia de polícia em defesa da mulher, que ela vai ser muito bem tratada, vai registrar a sua ocorrência, de lá a delegada vai tomar o rumo devido daquele inquérito policial, daquele boletim de ocorrência que ela vai registrar, e ela vai ter um amparo justamente em razão do seu gênero, por ela ser mais frágil, por ser uma mulher, ela tem até essa delegacia que cuida dos deveres, dos direitos da mulher. Então é um tratamento mais específico voltado pra esse tipo de situação. Exatamente, Nathalia, é mais específico, né, lá eles cuidam de mulheres que são vítimas de determinados crimes, né, tudo que se fala em violência contra a mulher, seja ela de todos esses tipos que nós já falamos anteriormente, a delegacia da mulher vai cuidar com um pouco mais de cautela, porque ela tá emocionalmente abalada, né, ela saiu de uma situação muito complicada, precisa de ajuda nesse sentido. Então a delegacia especializada, eu acho que ela tem um feeling melhor pra tratar dessas situações. Bom, eu quero agradecer a presença da doutora Renata por ter sido tão esclarecedora aí nesse assunto. Eu é que agradeço vocês pelo convite de sempre, né, por poder falar um pouquinho sobre um tema tão importante que é a violência contra a mulher, num mês especial, num mês que fala muito sobre as mulheres, homenageia as mulheres e que isso sirva pra que as mulheres que estão vendo de repente esse programa tenham um posicionamento mais firme, procurem seus direitos que são amplos e vocês estão resguardadas pela lei. Música